No estado de São Paulo, a Prefeitura de Osasco anuncia a realização de um novo processo seletivo, com o objetivo de preencher 291 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 29 de outubro de 2023, além de prova prática. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Música